O Egito assistiu pela primeira vez na história a um debate entre os dois principais candidatos à eleição presidencial. Frente a frente estiveram Abdel Moneim Abol Foutou, um islamita moderado e antigo dirigente da Irmandade Musulmana, e o ex-presidente da Liga Árabe, que foi também ministro dos negócios estrangeiros de Hosni Mubarak, Amr Moussa. Abdel Moneim acusou Amr Moussa de fazer parte do problema. Pensará o doutor Amr Moussa que, tendo sido ministro no regime anterior contra o qual o povo egípcio se revoltou, que 30 anos depois, do regime que criou o problema, pode sair uma figura que resolva o problema, há uma regra que diz que os que criam o problema não o podem resolver. Amr Moussa respondeu que o seu opositor nunca trabalhou em defesa do país. Posso dizer-lhe que o senhor também manteve o silêncio. Defendeu sempre as posições da Irmandade Musulmana e nunca os interesses do Egito. Portanto, a sua posição era do seu interesse e não sobre a situação no Egito. O debate, que durou cerca de quatro horas, foi transmitido por duas estações de televisão e galvanizou a atenção de milhões de egípcios. Os eleitores são chamados às urnas nos dias 23 e 24 de maio para escolher o novo presidente.